Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Hoje temos um desafio cheio de memória Memória E também agilidade Esse desafio tá no papo pra mim, né, Gaby? Porque eu bem sei que a sua memória é completamente falha, então... Não é, sabe por quê? Por quê? Esqueci Você lembra pra falar o que que é o desafio? Nem lembro Não lembra, né? Não, eu lembro sim O desafio é assim, a gente tem que montar esses copos que não vão estar assim Eles vão estar todos... A torre vai estar derrubada, entendeu? Tá, entendi Então a gente tem que montar essa torre e... Não Calma aí que eu esqueci o detalhe importante Meu Tá no papo Primeira produção vai mostrar as sequências de cores A gente tem que memorizar essa sequência de cor Durante oito segundos só, viu, Chico? Ele vai mostrar Oito segundos? Oito segundos Aí tem que memorizar Aí a gente começa a montar a torre de copos E depois tem que pintar aqui, ó, com a tinta guache Exatamente a sequência de cores que a produção mostrou no começo do vídeo Então, Gabriel, cada cor certa pintada aqui vale um ponto, tá? Isso Se tiver empate, a gente vai desempatar pelo cronômetro de quem fez mais rápido, ok? Exatamente, é isso Simples assim É apenas prestar atenção e também ter agilidade pra montar essa torre bonita de copos O vencedor, Gabriel, vai ganhar esses pop-its incríveis aqui, ó Os dois? Esse daqui, Gabi, é um abarrate, ó que legal Olha que bonito esse pop-itão aqui no meio, né, Chico? E esse daqui, Gabi, é uma pulseira, ó Dá pra colocar aqui certinho a pulseira Muito legal, mas o prêmio não é seu ainda, tá? Não fica tão certinho, não Fica grande Mas, enfim Isso aqui é só pro vencedor E já deixa o seu like aí nesse vídeo se você não deixou no começo Não é verdade, Chico? É verdade Porque a gente que tá assistindo o vídeo não tá deixando o like? Sério? Tá, sério, sério Não acredita Então já deixa o seu like aí Para o ímpar, Gabi? Não, e quem não é inscrito no canal faz o quê, Chico? Mas, gente, se inscreve Tem alguém que não é inscrito que tá assistindo? Tem gente que é inscrito no Gabriel e Shirley, mas não é inscrito no Gabriel e Shirley 2.0, entendeu? Ah, é verdade Às vezes a pessoa esquece, né? Então é bom lembrar Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Para o ímpar Mas Shirley também tem... Não, agora foi Para o ímpar Ganhei 5 é ímpar e eu começo, isso é bom? Não sei, acho que não Acho que não Shirley, então tá Eu tô aqui com os meus copinhos, ó Todos juntinhos Vamos mostrar, então, o desenho pro Gabriel E vocês também vão ver aí a sequência de cores durante 8 segundos 8 segundos, isso aí Então bora lá, hein? 8 segundos pro Gabriel ver a sequência Já Azul, vermelho, amarelo e verde Azul, vermelho, amarelo e verde Então tem o azul, o vermelho, o amarelo e o verde Começa com o azul, depois o vermelho, o amarelo e o verde Acabou, Gabi Começa a montar os copos Já Vai, Gabi São 5 copos aqui, né? Na base, 6? 5, 6, beleza Vai Tem que montar direito, viu, Gabriel? Não vale fazer as coisas de qualquer jeito Não, tem que ficar de peixe É, isso também Ó Tendo bem, né? Carima Olha, quase caiu ali Quase Tá certo ainda Beleza, terminei Ok, agora pinta a sequência de cores, Gabi É azul E tem que limpar, não tem água? Claro que tem que limpar Vermelho Ah, virou outra cor Não vai enfiar aí o amarelo? Mas aí não era amarelo não, Gabi E verde Pronto Acabou Eu coloquei azul, vermelho, amarelo e verde Nossa, foi fácil pra você, hein, Gabi Uou, acertei Nossa Tá vendo aí, Xi? Você falando da minha memória E eu fiz em quanto tempo? 1 minuto e 11 1 minuto e 11 Não, fiquei impressionada por você ter acertado as cores Porque você, Xi, pode até acertar a sequência de cores dessa primeira fase Mas fazer a torre mais rápido do que eu fiz Aí eu já não sei se você vai conseguir, entendeu? Eu vou sim, Gabi Não esquece que o desempate é pelo tempo Eu sei E se derrubar a torre você começa do zero E por que eu derrubaria? Porque você é tonto Agora é minha vez de ver a sequência de cores Valendo 8 segundos na tela Olha aí, Xi Essa é a sequência, tá vendo? Essa é a sequência Que é o quê? Vermelho, azul, amarelo e verde É a sequência, hein? Vermelho, azul, amarelo e... Aí, deu Ah, Gabriel, não pode ficar falando assim, não Eu não fiquei falando assim no seu Porque nem é seu Azul, amarelo, verde e vermelho, hein? Aqui Não esquece do marrom E aqui Ok Daí agora... Você acha que isso é uma boa torre, Xi? Ah, eu não lembro mais O Gabriel fica falando Marrom, marrom Esse Preto Amarelo Amarelo, amarelo, amarelo É, certeza que é amarelo E esse e o verde Esse Pra finalizar Ah, começa daqui pra cá, hein? Vira a... Olha aí, já Vira o lado certo pra produção Amarelo, verde, vermelho e azul Vamos ver se a Xi, ele acertou? Amarelo, verde, azul e vermelho Eu inverti Então a Xi, ele fez só 3 pontos nessa rodada Nossa, mano, você é muito ruim Você fez só 2 pontos nessa rodada E eu fiz 4 Ah, o Gabriel fica falando Ele pode ficar falando outras cores assim? Porque eu vou ficar falando, então Agora eu quero ver Quem que é o melhor de memória aqui? Então vai Vem, Xi, como se não bastasse Essa fase é mais difícil Porque são 5 cores ao invés de 4 Ok 8 segundos pro Gabriel valendo Vermelho, amarelo, vermelho Dois vermelhos? Verde, amarelo, vermelho, vermelho e azul Verde, amarelo Verde, amarelo, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Azul, vermelho, vermelho Azul, vermelho, vermelho Nem tô fazendo os copos, ó Azul, vermelho, verde e azul Azul, vermelho, azul, vermelho, amarelo Amarelo, vermelho, vermelho Vermelho e azul Vermelho e azul Vermelho e azul Gabi, azul, vermelho e amarelo Azul, vermelho, amarelo Azul, vermelho, amarelo Azul, vermelho, amarelo Azul, vermelho, amarelo Vai, faz, azul, azul, verde Verde, azul, vermelho, vermelho Ih, agora esqueci Verde Não era verde Vermelho Amarelo, azul Porque você tá me confundindo Você tá atrapalhando muito, não vale atrapalhar tanto Azul e azul, acabei Eu acho que é verde, amarelo, vermelho, vermelho e azul Verde, amarelo, vermelho, vermelho e azul Gente, Guzmiel Que isso aí, Gi O que aconteceu com você? Isso se chama memória Mais cinco pontos pra mim Agora é minha vez, Gabi, vamos lá A vez de quem? Da per, de? Eu tenho cinco copinhos aqui pra me refazer Então, vamos ver se dá certo agora Isso, você tem chance de ganhar cinco pontos E ó, se empatar, você tem que montar o copo aí rapidinho Porque o desempate é o tempo Ok, bora Então, oito segundos na tela da cor Da Shirley Aí estão as cores, Ti Pode ver quais são as cores E não esquece, ó Vou até... Não vou te confundir agora Eu sou bonzinho Amarelo, amarelo, vermelho, vermelho Verde, amarelo Isso, vai demorando Para, Gabriel Não esquece que como é, ó Comece com vermelho e azul Ai, o Gabriel desmechou o meu negócio Para, Gabi Para de graça Ué? O que você tá tentando roubar? Ai, o que você tá fazendo, ó? Não esquece que primeiro é o amarelo Depois azul, azul, vermelho, verde Azul, vermelho E vai, a Shirley vai empilhando os seus copos de maneira lenta Rapidinho, Gabi Não vale se derrubar o outro Quem disse? Amarelo, vermelho, vermelho, verde Não acredito Errou, errou Gente, eu só acertei o amarelo Azul, verde Não quero me esmincar disso O Gabriel tá me confundindo Ele fica... Que memória ruim, hein, Chi? Nossa, gente Você mereceu Gabriel, se quebrar um copo Você vai pagar outro Nessa última rodada Você ainda pode passar na frente, Chi Porque como os pontos é por copinhos Eu posso errar, por exemplo, todos E você pode acertar todos E aí você vai ganhar de mim Você acha que isso pode acontecer? Por que você não começa logo, hein? Nessa fase são quantos copinhos, Chi? Seis Mais copinhos para memorizar Mais difícil vai ser acertar Na tela, para mim, oito segundos Valendo Verde, amarelo, azul Amarelo, vermelho Azul E agora, Gabi? É, Chi Para Era azul Olha lá Era azul Preto Rosa Laranja Laranja Marrom Vinho O que mais? Tem cor que não foi? Preto não foi Azul Pera Pera, Gabi Para de chorar Para, Chi Ele tá derrubando Para de chorar as cores Para de chorar Para de chorar Na memória Não vale ficar falando Vai perder um ponto Se ficar falando alto É desafio da memória Não é da fala Não é da fala, Gabi Gabi, para Voltei Voltei Vermelho 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 Ih, Gabi Nem eu lembro mais Agora o que? Vermelho Você nem sabe mais, né? Não Não consegue nem me atrapalhar E aqui no meio Eu acho que é vermelho, Chi Nossa, olha o que você tá fazendo Na mesa, Gabi Acabou Com certeza Tá tudo errado Chi, dessa vez foi difícil Eu coloquei verde, vermelho, azul, amarelo, vermelho e azul Verde, amarelo e azul? Verde, amarelo Ah, azul eu acertei O amarelo eu acertei O vermelho eu acertei O verde não Então eu errei dois Não, errou mais que dois Não, o primeiro eu acertei Você só acertou esse verde Esse eu errei Esse azul Acertei Esse é o amarelo E esse vermelho Tá, quatro Quatro pontos para mim, Chi De seis cores Eu lembrei de quatro Mesmo você tendo Tô impressionada Me atrapalhado De verdade Você não sabia não, Gabi? Já? O que que eram as cores? Acho que você estava conversando ontem, né? Ele já te contou quais eram as cores Tá quieto, mas Chi Concentra no seu Eu acho que é isso Talvez você tenha a chance Você está preparada, Chi? Estou Então, pode mostrar na tela As cores dela Aí, ó Vermelho, verde, azul Rosa, laranja Marrom Vermelho, verde, azul Ó, os oito segundos estão passando Não esquece dos oito segundos Que é verde, vermelho, vermelho Vermelho, azul Verde, 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 rosa Azul, amarelo Amarelo, amarelo, vermelho Eu esqueci Eu esqueci Vai Monta a sua torre Ai, eu não tenho mais a mesma memória Vai ser normal Às vezes a gente acha que começa com amarelo Às vezes é verde Pode ser rosa Pode ser laranja Pode ser até o azul Isso, tendo muito bem E agora é hora de pintar Azul, azul Azul, amarelo Azul, vermelho Vermelho E azul, laranja Mas estão sujando todos os potinhos O pincel verde Sei lá Isso Parei Acabou Tensão no ar, hein Chi O que será que aconteceu? Vamos saber o tempo primeiro? Eu fiz em quanto tempo, produtor? Perverte tudo, né? Um minuto e onze Eu fiz em um minuto e onze Vamos ver quanto a Shirley fez Cinquenta e oito segundos Olha Eu era mais rápida nessa parte Mas aqui eu erro E não adianta nada Vamos ver quantas cores a Shirley acertou Amarelo, vermelho Ai, troquei o verde Amarelo, vermelho Tá certo Verde tá errado Vermelho tá certo Aqui não era verde E aqui também Nossa Você acertou só duas cores, é isso? Não Três? Três cores Apenas três cores a Shirley acertou Ah, não gostei desse jogo É o jogo que você é tão boa Que é a memória Ai, e agora? Então perdi, né? É aquele momento, né, Chi Onde a gente descobre Quantos pontos no total nós fizemos A Shirley acertou sete cores No total? Só isso No total No total sete cores Que fracasso Então sete pontos pra você, viu? E o Gabi? Gabriel acertou treze Nossa Treze cores Cheio do céu Mano Nossa, Gabi De sete pra treze é muita diferença O que aconteceu com você? Minha memória tá boa Eu acho particularmente bem estranho isso, viu gente? Bem estranho Essa brincadeira foi uma brincadeira Meio que bolada pelo Gabriel E assim, coincidentemente Ele acertou todas as cores Que estranho, né? Eu combinei com a produção Eu acho Nada a ver Vou tirar isso à prova Numa outra Se vocês quiserem que a gente brinque de novo Dessa brincadeira aqui Escreve aí nos comentários E se você tem ideia pra outras brincadeiras Também coloque aí nos comentários Porque a gente tá sempre lendo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like Se você ainda não deixou E também de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito A gente se vê no próximo vídeo Tchau Ah, é? Ah, é o prêmio Já que ele esqueceu Pega o prêmio Não, não Pega pra você nada Eu esqueci, mas lembrei agora O prêmio é meu Uh